Essa semana tivemos a notícia de que algumas séries vão sair do catálogo da Netflix no dia 1º de julho E eu vou explicar um pouco melhor isso pra vocês Bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou um série sexual Eu sou o Luke Smith e eu vou explicar pra vocês o que aconteceu Por que algumas séries vão sair do catálogo da Netflix Especificamente as séries que são da Fox Eu já expliquei mais ou menos como é que funciona as séries na Netflix Por que algumas saem, por que algumas não entram E eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês, é só clicar aqui Mas pra resumir, a Fox e a Netflix elas tem um contrato E nesse contrato consta lá algumas séries Quais séries podem estar no catálogo da Netflix E até quando elas podem estar lá Esse contrato que eles tem um com o outro, a Fox com a Netflix Tem um prazo pré-determinado por eles E normalmente quando esse prazo vai chegando ao fim Eles acertam uma renovação pra que continue lá E eles veem qual série vale a pena continuar no catálogo E qual série não tá valendo a pena, não tá sendo assistida E essas que não estão sendo assistidas eles costumam tirar Só que dessa vez a Fox e a Netflix parece que não chegaram a nenhum acordo até o momento E esse contrato tá chegando ao fim Vai chegar no fim no dia 30 de junho Que é praticamente daqui a dois meses E com isso, se não tiver essa renovação A gente vai ter algumas séries aí saindo do catálogo da Netflix E isso inclui algumas séries famosas e muito queridas Como How I Met Your Mother, Glee, American Horror Story, Bones, Sons of Anarchy, 24 Horas e Prison Break Então essas principalmente, mas pode ser que tenha algumas outras séries aí inclusas nesse pacote E no dia 1º de julho elas vão sair do catálogo da Netflix Até que tenha uma notícia aí, uma segunda ordem, um novo acordo que eles consigam se resolver Mas por enquanto, o que está decidido é que elas vão sim sair do catálogo da Netflix no dia 1º de julho Inclusive a própria Netflix já confirmou isso Eles lançaram um vídeo lá no canal deles, da própria Netflix Com algumas séries, meio que se despedindo dessas séries da Fox Que eu também vou deixar aqui no card pra vocês, se vocês quiserem dar uma olhada lá Então a única coisa que podemos fazer é aproveitar e maratonar muito Assistir muito essas séries antes que elas saiam lá do catálogo Mas se você não conseguir mesmo assim assistir essas séries e precisar de algum lugar pra assistir depois Eu já mostrei pra vocês como é que eu faço pra baixar episódios de séries, baixar temporadas e tudo mais Também, se você ainda não assistiu esse vídeo, também está aqui no card aqui do lado É só clicar nesse botãozinho aqui do lado Que você vai ver esse vídeo explicando como é que baixa o episódio pra você poder assistir E não perder mais essas séries que possivelmente vão sair Enquanto isso, pra quem quer assistir essas séries na Netflix, até pela facilidade que tem A única coisa que nos resta é torcer pra que a Fox e a Netflix consigam um novo acordo Pra que essas séries continuem lá E um outro detalhe que pode acontecer é que, por exemplo, com Home at Your Mother A última temporada demorou um pouco mais do que as outras pra chegar na Netflix Então pode ser que a nona temporada continue lá por mais um tempo Mesmo que depois que as primeiras oito temporadas saiam de lá E isso pode acontecer também com algumas outras séries Se alguma temporada é muito recente lá, pode ser que continue por mais um tempo Porque talvez ela tenha um contrato separado do contrato geral entre Fox e Netflix Então é isso, vamos torcer pra que eles entrem em um acordo Pra que as séries não saiam de lá Pra que a gente tenha esse acesso fácil ali pra nós assinantes da Netflix Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu gostei aqui embaixo Também compartilha aí com seus amigos pra mostrar o porquê que essas séries estão saindo E vamos lá atrás da Fox e fazer uma hashtag Fox Renova com a Netflix, sei lá Vamos tentar fazer um movimento aí, todo mundo junto Pra que elas entrem em um acordo Me segue também nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo Segue o canal Daily Series lá no Telegram, que também tá aqui do lado Várias notícias de séries e de filmes eles postam por lá Tudo sai muito rápido lá, então você fica muito bem informado E se você ainda não é inscrito no canal, clica na bolinha que eu vou deixar aqui do lado E continua aqui no canal também assistindo os vídeos que eu vou deixar aqui desse lado Obrigado por ter tido mais este vídeo até o final e até a próxima Valeu!